Mas eu vou ver você chorar por mim Você só pôde o que eu desvia A coração para mim vai deixar de abril Eu vou me vingar de seu amor Ainda vou ver você chorar por mim Você só pôde o que eu desvia Mas eu vou ver você chorar por mim Eu vou me vingar de seu amor 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 Foi um bagaço, você pra...